Porque tu tava fazendo as versões dos outros, tá ligado? E aí eu fiquei assim, caralho, os caras são muito chatos, mané. Versões dos outros? É, tipo, ele tocou uma música da Alcione, tá ligado? Ah, entendi. E aí os caras enchendo o saco, eu ficando assim, caralho. Enchendo o saco porque ele tocou a música? Ou tipo, ele tocou a música e ele fala, meu casal, né? Não, ele tocou um samba na guitarra. Mas eu sempre tô... E daí? Mas é, e daí? É que nem, Lec, o bagulho... É que nem quando eu, tipo... Quando, pô, encheram o meu saco um bagulho de hate que eu sofri antes de conhecer a Luiz, assim, foi a primeira onda de hatezinho, assim, de internet que eu sofri. Foi de um bagulho... De um... Não foi um cover do Racionais Acústico. Eu já fiz muito cover de Racionais, sim, porque eu sou muito fã de... Declaradamente fã de Racionais, sempre fui, desde moleque. E na época que eu fazia cover, eu fazia cover de Racionais também no violão. Eu sempre gostei de pegar tudo que era, pô, referência musical pra mim e fazer a minha versão ali no violão, tá ligado? Então eu já tinha feito quando eu era mais moleque. Mas aí rolou que eu fui gravar um vídeo com a Falquinha, tá ligado? Tá ligado? Falquinha? É. Sabe? É uma youtuber entrevistadora e, tipo... E aí fui no canal dela e aí tinha, tipo, uma gincana, assim, de... Que você tinha que sortear um... Uma música e um estilo musical. Aí tinha, sei lá, cante... Não deixe o samba morrer, versão rock, tipo, tá ligado? E aí eu tirei Diário de Detento do Racionais, versão, tipo, violão vibes, ou vitão vibes, alguma coisa assim, tá ligado? Violão romântico, não sei, alguma coisa assim. E aí os caras pegaram essa porra. E aí eu toquei o bagulho, tipo, assim. Tá certo, foi o jogo ali, por que não? É, fiz a parada, assim. Aí você fala, não, você não pode tocar Racionais no ritmo. Não, aí, tipo, cortaram esse trechinho do vídeo, tiraram de contexto totalmente. Ninguém falou que era um bagulho do jogo ali. E rolou, tipo, uma puta comoção, assim, do público mais mente fechada do rap, assim. Tem uma... Não sei, eu senti nessa época, pelo menos, que tem uma parcela do público do rap que tem, tipo, a cabeça muito fechada pro bagulho de... São conservadores do rap. Até os próprios manos do rap reclamam disso, de que às vezes eles sentem que, pô... Tipo, os caras não deixam eles falar de outros bagulhos, não deixam eles falar de amor. Os caras só podem falar de pobreza e de negritude, tá ligado? Tipo assim, que é a raiz do bagulho. Não, é a raiz do bagulho, é, tipo, a base de tudo. Isso é o rap, tá ligado? Mas às vezes o cara quer falar de amor, tá ligado? Tipo, e... O amor que vem também da periferia é um amor diferente do amor do playboy, vai. Pô, ah, sei lá. Tipo, não é que é diferente no sentido... Como se vai expressar amor com a linguagem da periferia deve ser provavelmente diferente como um cara da alta classe. Sim, nós temos que ouvir isso, tá ligado? E aí, pô, aí rolou esse bagulho geral, pô, geral me xingando pra caralho, assim, falando que, pô, não deixe seus filhos escutarem, então. Caralho! E aí foi a primeira vez que eu comecei a ficar, tipo, puta, mano, que só tô, sei lá, querendo fazer meu som aqui, saca? Pegou uma mancha que te persegue, tá ligado? Primeiro bagulho, assim, e aí, tipo, pô, até hoje, assim, quando eu comecei, quando eu assumi namoro com a Luísa, tipo, o geral ficou, tipo, assim, vários comentários eram, tipo, pô, e aí, largou não sei quem pra pegar o mano que cantava acionais em violão, pá, tipo, assim, virou um estereótipo, mais um estereótipo, assim. Mais um meme. Galera gosta de criar uns nomes, assim, né, mano? Caralho, que merda. E, sei lá, mano, esse bagulho afeta de verdade os caras, assim, tipo, pô, já ouvi o Brown mesmo falando que, é, no dia que eu trombei ele, eu trombei ele no Planeta Brasil, eu toquei no Planeta Brasil, foi um dos shows mais incríveis da minha vida, assim. Por quê? Porque é um festival muito grande e que o público é muito jovem e todo mundo conhecia muito a minha música e tinha, tipo, muita gente. Nossa, deve ser boa extensão. Aquele mar de pessoas. Todo mundo cantando muito, assim, foi, mano, bizarro. E a minha família tava comigo, tava meu irmão, meu tio, meu primo. Aí você pode passar pra eles o que é que a sua vida virou, tá? Tinha um palco, assim, me assistindo, foi, mano, muito, muito foda, assim, tá ligado? Foi um dia muito memorável. E aí saí do meu show e aí nós falamos, pô, vamos assistir outros shows. E tinha uma line-up muito foda, aí a gente assistiu o show do Falcão depois do Rafa, que foi absurdo, assim, mano. E a gente assistiu, tipo, daquele espacinho que fica entre o palco e a galera, assim, tipo, na frente ali mesmo do palco, o Falcão cuspindo na minha cara, assim, meio que bizarro. Baneiro, maneiro. Muito foda o show. E aí, e depois teve Racionais com a banda do Buggy Nipe, que é o disco novo do, que é o trampo novo do Brown, pá, que é um trampo mais diferente do Racionais, assim. Pode ver. E no qual ele fala mais Buggy Nipe. Buggy Nipe. Que ele fala mais, pô, tem música de amor, tem outros bagulhos. Óbvio, o maluco tá em outro momento da vida dele, ele não vive mais as mesmas paradas que ele vivia no Racionais, tá ligado? Ele agora é um artista renomado há muito tempo já, né, mano? Se ele fala da vida dele, ele vai faltas paradas. Ele tem uma família, ele tem outro bagulho, então, tipo, assim como eu, eu sou muito autobiográfico, assim, no que eu escrevo, tá ligado? Sempre fui. Eu escrevo mesmo o que eu tô passando ali na hora, então, pô, imagino que todo compositor talvez seja meio assim também, imagino que o Brown seja assim também, ouvindo as letras do Racionais e do Buggy Nipe. Dá pra gente imaginar isso, sim. Você imagina. É, porque isso aí é o que a gente mais tem de precioso na vida, né? É, pra caralho. É a nossa unicidade. E aí, mano, pô, aí a gente assistiu o show do Racionais, foi insano, assim, e aí a Paola me levou lá pro backstage, a gente colou pra trás do palco do Racionais, os moleques já estavam descendo, aí o Blue me pegou assim, pô, me deu o maior abraço, assim, foi o maior carinhosão, trocou uma ideia comigo, falou, pô, mano, eu sei que você tá passando, foi bem na época que tava rolando esse bagulho aí do Racionais, que os moleques que tava me xingando, e aí ele colou em mim, assim, me deu o maior abraço, foi mó da hora, trocou uma ideia, falou, pô, mano, nós já passamos por isso também, pô, bagulho assim mesmo, seja forte, aí foi muito carinhoso, muito sangue bom, assim mesmo, me abraçou mesmo, e aí depois a gente trombou o Brown, a Paola chamou ele assim pra falar com a gente, ele já é, tipo, muito conhecido da Paola desde sempre, e aí ele falou esse bagulho pra mim, falou, pô, mano, relaxa, eu mesmo já passei por isso, eu, que sou o Mano Brown, já sofri com esse bagulho desse, desse preconceito mesmo, da galera achar que, pô, que a galera não enxerga a música como música, tá ligado, tipo, acha que quer encaixotar os bagulhos assim, pô, o Mano do Rap só pode cantar isso aqui, se ele passar dessa linha aqui, eu vou hatear, tá ligado, e ele falou, pô, quando ele foi lançar o Buggy Night, quis falar de outros assuntos, quis fazer um som diferente, vários Mano também, vários Mano do público do Rap dessa, dessa parcela pequena do público do Rap de Mente Mais Fechada, julgou ele pra caralho também, falou, pô, mano, você tem que cantar, o bagulho que você cantava ali naquela época, tá ligado? Quando ouço eu falar isso, parece os conservadores da política, tá ligado? Parece a galera do Bolsonaro, não, 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 tem que manter assim o negócio, porque é assim que funciona a porra, na bala o negócio. É um pensamento muito cego assim, né, mano, só que sei lá, e aí ele me falou isso no dia, e é um bagulho que eu acredito muito assim também, que, pô, a música é livre, tipo, independente de uma música do Racionais estar sendo tocada pelo Racionais, ou no piano, ou no violão, ou na gaita, é o cara, é a alma do cara produzida, né? É Racionais, a mensagem é a mesma ali, tá ligado? No fim do bagulho, você tá passando a mesma mensagem, você tá cantando a mesma letra, você tá passando o mesmo bagulho ali, e obviamente que eu não tava passando a mesma mensagem que o Brau cantando o bagulho, porque eu não sou o Brau, simplesmente assim, moleque qualquer, mas tipo assim, sim, mas assim, tipo, é isso, eu tava passando só, pô, passando espalhando a palavra do cara, assim, era uma brincadeira no fim das contas, é, exatamente, mas assim, tipo, eu nunca quis negar esse bagulho, porque eu realmente sempre fui muito fã de Racionais, e eu fazia cover mesmo, quando eu fazia, na época, tipo, quando eu comecei Você veio do cover, não foi? É, comecei a fazer cover, e eu fazia cover de tudo que eu ouvia, tá ligado? Então eu fazia cover de Rael, de Emicida, de Crioulo, de Racionais, de Bruno Mars, de Michael Jackson, de tudo que eu sempre ouvia, assim, e só que aí, sei lá, galera, tem esse bagulho, assim. Pira, você não pode mexer no meu precioso, não mexe no meu precioso. Ô, na moral, tô com uma vontade de mijar. Vai lá mijar, pô. Vai lá mijar a vontade, cara, pô. Eu sempre tenho que mijar nos bagulhos, mano. Tá certo. É, isso.